Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, a gente tá começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o kit berço e o trocador de cômodo que chegou aqui em casa hoje. E eu vou abrir aqui junto com vocês. Aqui tá o trocador e aqui no chão tá o kit berço, um pouco mais bem grande. Olha, gente, eu vou começar abrindo aqui o trocador. Vou colocar o tesouro aqui. Vou abrir com cuidado porque é perigoso cortar alguma coisa, né? Todas as coisas que eu for, essas duas coisas que eu vou abrir aqui, eu vou deixar aqui em cima a foto do dia do produto, tá? Com o preço. E eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, o link do produto, caso você se interesse, tá? Deixa eu ver se não tem mais nada aqui dentro. Não, não, não. Tá vazio. Que nada. E, gente, é bem bonitinho. Ai, eu não gosto de fazer o lado de saco. Vou tentar aqui fazer menos barulho. Olha, gente, é assim o trocador, ó. Tudo combinando com a parede aqui do quarto. Não tem que ir pra bagunça aqui, tá? Porque tá cheio de roupa pra passar. Porque eu lavei roupa, as roupinhas dela, esses dias. Pô, gente, é bem, ó. Tem o plástico. Sai, ó. Tem o zíper aqui. Eu creio que tem uma almofada dentro, ó. E você pode tirar essa capa pra lavar. Olha, é bem do jeito que eu queria. Se eu não me engano, esse trocador foi... Ou foi R$29,90 ou foi R$39,90. Eu vou deixar o preço aqui na tela junto com o produto, tá? E vamos pro kit de piso. Eu tô mais ansiosa pra abrir. E o trocador já veio bem embalado, tá? Chegou rapidinho aqui em casa. Se não me engano, foi uns 5 ou 6 dias. E mais nada no saco. Gente, aquele mundo desapaixonado, ó. Vou abrir aqui e vou mostrando tudinho pra vocês, tá? Eu comprei da mesma estampa, do trocador. Gente, tem... Tem uma nuvenzinha, olha, bem fofinha. Eu vi uns vídeos de um kit berço. E aí a mulher me falou lá no vídeo que isso aqui era bem fininho. Não, e esse aqui é bem cheinho, ó. Não tá faltando pano. Tá todo preenchidinho, tudo bonitinho. Muito lindo, inclusive. E tem... Uma estrelinha, olha, super lindinha. Bem cheinha também, hein, muito bonita. Aqui atrás ela é branca. E uma gotinha. A gotinha é menos preenchidinha, tá? Os outros dois é mais cheinho do que a gotinha. Mas é bem bonitinho, ó. Nem sei por onde que eu começo. Essa aqui é uma lateral. É uma lateral do berço. Toda, ó. Uma lateral. Aqui atrás é branco. Aqui é a trancinha. Bem cheinha, bem acolchoada também. Ó. Finalização aqui nas duas pontas. Bem bonita. Vem também aqui. Ou... Isso aqui, que é da... Parte, assim, do berço. Parte mesmo, é uma coisa daquela lá. Eu já tenho um kit berço, gente. Só que eu comprei esse outro aqui. Porque esse aqui tá meio incompleto. E eu ganhei... E eu não achei que ia combinar muito com a parede. E esse aqui também tava muito barato, gente. Eu paguei R$90 nesse kit berço. E eu não me arrependo. Ó. Gente, isso aqui eu acho que é o edredom de cima. Não sei. Eu acho que é. E... Aqui... Temos... Aquele troçozinho de cima. Do mosquiteiro. Pra colocar em cima do ferro, sabe? Aqui... Aqui tá a saia. A saia do berço. E aqui o mosquiteiro. Normal mesmo, sabe? E um negócio que caiu aqui. E... Aqui, gente, tem uma fronha de travesseiro. E aqui, eu acredito que seja a coxa de cima. Nossa, cabeu tanta coisa nessa embalagem, né? E pro vídeo não ficar muito pequeno, eu vou... Tentar colocar o berço. Esse kit todo no berço. Montar pra vocês verem como que fica, tá? Pra vocês terem uma noção de mais ou menos como que vai ficar. T incomoda. ... Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri